Hoje a gente vai colocar os principais times paulistas e cariocas na Argentina. Pois é, como será que eles vão se sair jogando lá contra o Boca, River Plate, etc, hein? Será que eles têm chance de título? Bora ver isso, mas antes, se você ainda não conhece o canal, já se inscreve pra você não perder mais nada. Te garanto que você não vai se arrepender. Deixa também aquele likezão pra você não esquecer. E sim, bora pro vídeo. Salve, salve, rapaziada, beleza? Eu sou o Fê Casalec e bora que nós já estamos aqui no modo carreira com os paulistas e cariocas na Liga Argentina. Então nós temos ali o Botafogo, Corinthians, o Flamengo, Fluminense, o Palmeiras, o Santos, o São Paulo e aqui embaixo o Vasco. E pra quem não sabe, o campeonato argentino aqui no FIFA é meio doidão, tá? São apenas 25 rodadas, não tem turno e retorno, né? Só uma vez ali contra cada equipe. E o time que ficar em primeiro ali, obviamente, vai ser o grande campeão. E eu tô aqui no Godoy Cruz pra gente não interferir no experimento em nada, né? Então agora, bora começar a simular essa parada. E enquanto vai simulando, galera, eu tô ligado que todo mundo que tá aqui curte futebol. E nada melhor do que você acompanhar o seu time de perto, diz aí. E a melhor maneira de você fazer isso é baixando o aplicativo OneFootball, que é 100% gratuito, hein? Nele vocês vão conseguir acompanhar diversos times e seleções ao mesmo tempo. E ali você vai ter notícias, escalações, jogos ao vivo, conteúdo exclusivo e muito mais. Além disso, você tem tudo sobre o Brasileirão, sobre a Champions League e vários outros campeonatos. E o melhor, você pode customizar o app pra você acompanhar somente aquilo que mais te interessa. E a grande novidade do ano são os lances ao vivo. Antes você só tinha os melhores momentos após os jogos. Mas agora você vai poder acompanhar lances e gols das competições da Comebol logo depois do lance acontecer. Ou seja, acabou de sair um gol do seu time lá na Comebol Libertadores ou Comebol Sudamericana? Vai lá pro OneFootball que você vai conseguir ver. Então não perde tempo, rapaziada. Corre pra baixar o OneFootball. É 100% gratuito e o link vai tá bem fácil aqui na descrição do vídeo, fechou? E bora começar enfrentando os times aqui, meus amigos. O primeiro deles é o Fluminense. Tá ali com um ganso marrone, né? Não tá o cano, sabe-se lá porquê. Mas enfim, simulação rápida. Quanto foi esse primeiro jogo? Foi 3x1 pro Flusão. E antes dos próximos confrontos, eu quero mostrar pra vocês a janela de transferências. A primeira aqui do experimento, hein? Começando com o Botafogo que trouxe o Simeone por 7.5 milhões de dólares. O Corinthians vendeu Roger Guedes e Adson. 10 milhões não trouxe ninguém. O Flamengo ganhou 32 milhões ali vendendo Pedro, Rodrigo, Kai e Bruno Henrique. Mas o Flamengo trouxe o Jonathan David. Pois é, 23 milhões ali pagou por ele. O Fluminense não fez nada, nem contratou, nem vendeu. O Palmeiras vendeu Dudu Atueste e Giovani. E trouxe ali um tal de Gonzalez. Daqui a pouco eu mostro tudo, tá? Já o Santos só vendeu o Lucas Pires e o Ângelo. O São Paulo vendeu Nestor e Beraldo. E trouxe o Douglas Luiz. E por fim, o Vasco não fez nada, nem vendeu, nem contratou. Então aqui está o Giovani Simeone do Botafogo. 77 de over. Bom jogador, né? Deve ajudar aí o Fogão. Já o Flamengo, como eu falei, trouxe o Jonathan David. 80 de over. Ótimo jogador, né? Pra repor o Pedro que eles venderam. Já o Palmeiras trouxe o Nicolás Gonzalez. Ponta esquerda, 78 de over. Eu tô achando legal que eles estão trazendo jogadores da América, né? Tudo bem, o Jonathan David é canadense, se eu não me engano. Mas em geral estão trazendo ali argentinos e tudo mais. Tá até que realista, né? Não estão trazendo jogadores europeus, por exemplo. E o São Paulo, né? Trouxe um brasileiro, o Douglas Luiz. Volantão aí, que era do Aston Villa, se eu não me engano. 77 de over, é um bom jogador. E de volta nos confrontos, bora encarar o Botafogo. Que parece que nem tá usando ali o reforço deles, né? Mas enfim, simulação rápida, quanto foi? 3x1 também. Hora de encarar o Santos aqui, que só vendeu os jogadores, né? Só se enfraqueceu. Simulação rápida, quanto foi esse jogo? 2x0, Godoy Cruz. É, o Santos não começa bem, não. E olha aí o São Paulo, que também não tá usando o reforço, né? O Douglas Luiz não tá jogando. E o São Paulo meteu o Wellington na zaga. E o Diego Costa de lateral, beleza. Bora dar um simulação rápida, quanto foi o jogo? 2x2. É, mano, os paulistas aqui não estão indo muito bem, não. E agora é a vez de encarar o Corinthians. Que também só vendeu jogadores, né? Tá com o time meio desfalcado. Simulação rápida, quanto foi lá na Neoquímica? 1x1. E o gol do Corinthians aos 89, hein? Gol salvador do Pedrinho. E mais um paulista, dessa vez o Palmeiras. Esse sim tá usando ali o tal do Gonzalez na ponta direita, né? Bora dar uma simulação rápida, quanto foi o jogão? 3x2 pro Godoy Cruz, cara. Se eu não me engano, nenhum paulista venceu o nosso pequeno Godoy Cruz aqui, né? Foi o pior time que sobrou aqui na Argentina, por isso eu tô comandando eles. E eles estão dando trabalho aí pros brasileiros. E agora é hora de encarar um carioca, né? O Vasco. Simulação rápida, quanto foi o jogão? Foi 2x0 pro Vasco. Aparentemente os cariocas estão indo melhor, né? Pelo menos contra o nosso time. Mais uma janela de transferências, galera, pra gente dar uma olhada. Saca só. O Fogão trouxe o Coyaté. Gastou 3 milhões de dólares. É o John Textor investindo, né? Já o Corinthians, mano, não fez nada dessa vez. Pelo menos não vendeu ninguém, né? O Flamengo vendeu o Thiago Maia e não trouxe ninguém. O Fluminense não fez nada. Já o Palmeiras vendeu o Marcos Rocha e o Gabriel Menino e trouxe ali o Estupinhã. Daqui a pouco eu mostro eles, tá? O Santos não fez nada dessa vez. O São Paulo vendeu o Jonathan Kaleri, que é isso? E trouxe ali, mano, o Salissu. Daqui a pouco a gente vê, tá? Enquanto o Vasco não fez nada. Então o São Paulo trouxe o Mohamed Salissu. Já não é mais jogadores da América, né? Esse aqui, se eu não me engano, é africano. 77 de over. É um bom jogador, bom zagueiro. E eu ia falar que ele é do mesmo nível ali do Arboleda, só que o Arboleda sumiu aqui do elenco, tá? Não mostrou que o São Paulo vendeu ele, porém ele saiu. Muito estranho, mas enfim. O Salissu, então, vai virar meio que o principal zagueiro aí do São Paulo. E aqui está o Stupinhan, jogador aí lateral esquerdo, que foi pro Verdão. Muito bom também, 80 de over, né? Jovem, vai evoluir. E vai provavelmente botar o Piqueires no banco, né? O Piqueires tem 75 de over só. E também temos aqui o Bulbacar Coiatez, zagueirão de 25 anos. Foi pro Botafogo, 74 de over. Bom jogador também. E o nosso último confronto aqui, galera, é contra o Flamengo. Estão utilizando ali o Jonathan David no ataque junto com o Gabi, né? É uma formação até que bem interessante. Simulação rápida quanto foi esse jogaço. 1x0 pro Mengão. Gol do Arrascaeta. E chegamos aqui, galera, no final da nossa primeira temporada. Mas calma aí. É o final, na verdade, do Campeonato Argentino. Porque como vocês podem ver ali no calendário, estamos em março. O que significa que a Libertadores está só começando ainda. O calendário da Argentina é mais ou menos parecido com o calendário europeu, né? Então a gente vai ter meio que esse problema aí. A Libertadores vai estar sempre no meio ali, no começo, na verdade. E a gente vai ter que ver ela em dezembro, ali em novembro, da próxima temporada. Mas bora ver o Campeonato Argentino que eu estou bem curioso. Olha só. Já aparece o Santos em 14º. Lembrando que não tem rebaixamento aqui no FIFA porque não tem duas divisões da Argentina, tá? Então pelo menos cair os times não vão. Mas bora ver aqui como é que foi. Olha só, mano. O Vasco ficou em 23º. Muito mal, né? Eu não sei quantos times caem aqui na Argentina, na vida real, né? No caso, porque aqui não cai nenhum. Mas olha, ficou ali muito mal posicionado o Vascudo, mano. Subindo um pouco, então o Santos ficou ali em 14º. Um pouquinho menos pior, né? Mas não foi destaque. E bora subir tudo pra ver quem foi o grande campeão. E foi o Flamengo. 56 pontos. O São Paulo foi vice-campeão com 51º. River Plate em terceiro, Palmeiras em quarto. E o Defensa e Justiça em quinto. Cadê o Boca, mano? O Boca ficou em décimo. Olha só, o Corinthians em sexto, o Flusão em oitavo e o Botafogo em décimo primeiro. Muito interessante isso daqui. Flamengo, então, já chegou dominando ali a Argentina. E é uma pena, galera, que a gente não consegue ver aqui a Copa da Argentina, tá? Eu não sei se no FIFA original também não tem, mas aqui no mod não tem a Copa. Pelo menos não teve aqui na primeira temporada. E como eu falei, né? As competições continentais aqui, elas estão apenas começando. Se eu clicar aqui na Libertadores, por exemplo, vocês vão ver aí, ó, que na real nem começou ainda, tá? A fase de grupos ainda vai começar. E o artilheiro aqui do campeonato, mano, foram três, na verdade, tá? O Gabigol, o Rafael Veiga e o Ojeda, do nosso Godoy Cruz. O cara foi muito bem, mas aparece também ali embaixo o Jonathan David, do Flamengo, né? Foi contratado e foi bem. O Marinho, do Flamengo. O Arrascaeta, do Flamengo. E se a gente descer um pouquinho mais, aí sim, aparece o Erisson, Yuri Alberto, Rony, Marcos Leonardo. E ali embaixo, o Tiquinho Soares. E olha só, o melhor jogador da competição foi o Soares, do River Plate. O melhor goleiro foi o Unsain, do Defensa e Justiça. Tá aí o Gabigol, que foi o artilheiro. E temos aqui o melhor time do campeonato. E dos times brasileiros, nós temos alguns jogadores, olha só. Wellington, do São Paulo. Gustavo Gomes e Mike, do Palmeiras. Marcos Paulo, do São Paulo. Vidal, do Flamengo. Arrascaeta, do Flamengo. E o Gabigol, também do Flamengo, ali embaixo. E agora já estamos aqui na segunda temporada, galera. E saca só, Libertadores. Já está aqui nas oitavas de final. Só que vale um adendo aí pra vocês, tá? Se vocês olharem aqui nos grupos, não tem nenhum paulista e nenhum carioca nos grupos, né? Nenhum deles disputando a Libertadores. E aí alguém vai falar, como assim, Fê, o São Paulo ficou em segunda, o Flamengo foi campeão, como que ele não foi pra Libertadores? É porque essa Libertadores aqui, galera, ela começou antes daquele campeonato argentino acabar. No caso, não que ela começou, né? Mas ela vale pela primeira temporada. E não pela segunda. Então o Flamengo, o São Paulo, que se classificaram pra Libertadores, eles vão jogar a próxima. E não essa aqui, que já tinha começado, entendeu? Essa aqui é a primeira liberta. E os paulistas e cariocas que se classificaram vão pra segunda Libertadores e não pra essa primeira aqui. Acho que deu pra entender, né? Nas oitavas aqui nós vamos ter, de times brasileiros, né? O Internacional pegando o Del Valle. Toma cuidado, Inter. E também teremos o Cuiabá pegando o Atlético Mineiro. Pois é. O Cuiabá não era pra estar na Libertadores, mas como eu mexi lá no Brasileirão, removendo ali os paulistas e cariocas, alguns times que não estavam na liberta acabaram indo pra lá. E começo de temporada significa janela de transferências pra gente dar uma olhada. O Botafogo só vendeu o Tietê, não trouxe ninguém. O Corinthians vendeu o Murilo e Giovani, mas pelo menos dessa vez trouxe ali o Ahmed Rodzic, que com certeza eu pronunciei tudo errado. E também o Iago gastou 11 milhões. Já o Flamengo, galera, que que é isso, mano? Vendeu o Gabigol, o Gerson, o Matheus Franci, o Matheusinho ganhou ali 44 milhões e fez o quê? E nada, não trouxe ninguém. O Fluminense foi quase a mesma coisa, vendeu o Nino Arias e Martinelli, mas pelo menos trouxe um jogador ali, o Marcelinho. O Palmeiras também vendeu gente, hein, mano? Rafael Veiga, Rafael Navarro e Gustavo Gomes foram embora. E o Verdão não trouxe ninguém. O Santos vendeu o Marcos Leonardo e o Wesley Patati e não trouxe ninguém. E o São Paulo vendeu ali Luan Wellington e Marcos Paulo, que foi bem, né? E trouxe ali um jogador que chama de Té. E por fim o Vasco vendeu Paulo, Vítor, Alex Teixeira e Robson Bambu e não trouxe ninguém também. E aqui está o zagueirão Ahmed Rodzic, do Corinthians, 75 de over, 24 anos, bom zagueiro, né? O único problema dele é o nome mesmo que não dá pra eu pronunciar certo nunca. E o Corinthians também trouxe esse lateral aqui, ó, o Iago. 76 de over, bom jogador. Já o Fluminense trouxe o zagueiro francês Harrison Marcelin, 72 de over pra ele. E o São Paulo trouxe o atacante Moussa de Té, 73 de over pra ele. E já terminamos então a Libertadores, no caso a primeira Libertadores, tá? Não a segunda, como eu expliquei. 3, 2, 1, quem é que foi o grande campeão? Foi o Internacional. Interessante, o Inter então leva a primeira Libertadores aqui do vídeo, como eu falei. Foi uma Libertadores aí sem os paulistas e os cariocas, tá? O Inter ganhou do Atlético Nacional, eliminou o River Plate também, o América de Cali. E nas oitavas ganhou então do Independente Del Valle. E se tinha alguém curioso aí pra saber como é que estava o Brasileirão, saca só. Nessa temporada aqui, o campeão foi o Galo. O Bahia ficou em segundo, o patronato da Argentina, né? Que eu removi pra colocar os paulistas e os cariocas. Foi pra lá e ficou em terceiro. Grêmio em quarto. E tinham mais times argentinos por aqui, tá? Mas a maioria, como vocês podem ver, foi bem mal. Mais uma janela de transferências, galera, saca só. De novo, os paulistas e cariocas só vendendo, né? Pelo menos o Botafogo aqui vendeu o Matheus Nascimento e não trouxe ninguém. Sei lá, mano, os times acho que estão vendendo o jogador e pagando a dívida. Só pode. O Corinthians, olha só, vendeu o Yuri Alberto e não trouxe ninguém. Eu tô curioso pra ver o impacto disso no campeonato. Olha só, o Flamengo, que tinha sido campeão. Daqui a pouco a gente vai ver quem foi o campeão na segunda temporada. Vendeu o Fabrício Bruno e Ayrton Lucas e não trouxe ninguém. Fluminense vendeu o Jorge e não trouxe ninguém. Palmeiras vendeu o Flaco Lopes e não trouxe ninguém. Santos vendeu o Natan e não trouxe ninguém. São Paulo vendeu o Moreira e o Diego Costa, também não trouxe ninguém. Rapaz, que isso? E o Vasco vendeu o Figueiredo, o Patrick, o Diluc e o Galar e não trouxe ninguém também. Pior janela aqui disparada, mano. Bora então simular até o final aqui da temporada, no caso do Campeonato Argentina, né? Que é o que acaba primeiro. Porque eu não sei não, mano. Será que os times vão ir mal agora? Tão vendendo todo mundo. Bora ver. Fechou, galera? Estamos aqui já no final da temporada e olha só. O Flamengo, que era o atual campeão, terminou em 13º. São Paulo era o vice e terminou em 17º. Ai, 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 mano. Bora entrar aqui na tabela. Olha só, o Vasco ficou uma posição acima, né? Em vez de 23º foi 22º. Subindo aqui então, nós temos o São Paulo e o Flamengo. Foram muito mal. Será que algum brasileiro foi campeão? Bora subir tudo pra ver. E foi o Botafogo. E foi campeão invicto, galera. Que isso? O Fogão conseguiu vencer aqui. 17 jogos, 8 empates. Não perdeu nenhum jogo. Fluminense, Corinthians e Palmeiras fecharam G4. Então sim, eles conseguiram ir bem, apesar de estar vendendo todo mundo, né? Belíssimas campanhas aí dos times brasileiros. Menos do Santos, né? Do Flamengo, do São Paulo e do Vasco. Que foram bem mal. O Santos nem tanto, né? Terminou em nono ali. E agora é o seguinte, galera. Próxima Libertadores. Vai ser então, a segunda edição da Liberta desse vídeo aqui. Agora sim, com aí, os paulistas e cariocas participando. Inclusive, na pré-Libertadores, já temos ali Corinthians e Melgar. Eu vou simular ali, mais ou menos, até as oitavas. Quando a gente chegar lá na terceira temporada, aí eu mostro pra vocês como é que vai estar. Mas antes, obviamente, bora ver os artilheiros aqui. O Bocelli, ex-Corinthians, né? Foi artilheiro do Campeonato Argentino. O Simeone, do Botafogo, que foi contratação lá no começo. Fez 15 gols, foi muito bem. John John, do Palmeiras, Cano. Mateusão, do Flamengo, aparecendo bem. Patrick de pau, do Botafogo. Foram alguns dos destaques aqui dessa vez. E só pra constar, o melhor jogador foi o Simeone aí, do Botafogo. Foi muito bem, melhor jogador do campeonato. O melhor goleiro foi o Aguerri, do News Old Boys. Aí o Bocelli com a chuteira de ouro. E o melhor time do campeonato. Tem muito jogador aí, basicamente, o time inteiro. Com uma única exceção, são os jogadores aí dos paulistas e cariocas, né? A maioria é carioca, inclusive. Gatito Fernandes, Marçal e Coiate, do Botafogo. Marcelo, do Fluminense, Rafael, do Botafogo. Lucas Braga, do Santos. Gabriel e Patrick de pau, do Botafogo. Marrone, do Fluminense, Simeone, do Botafogo. E por fim, o Bocelli, do Estudiantes, que foi o artilheiro do campeonato. Botafogo e Fluminense aí, dominaram a seleção. E é o seguinte, galera. Eu resolvi simular aqui até o final da Libertadores. Pra ficar até mais fácil de vocês entenderem o vídeo, tá? Pra gente meio que finalizar de vez a segunda temporada. Por mais que aqui a gente já esteja na terceira, né? Enfim, esse calendário é meio louco, mano. Mas saca só aqui na Libertadores, ó. Dos paulistas e cariocas, o São Paulo tava por lá. Passou em primeiro na fase de grupos. Sem nenhuma derrota, inclusive. Foi pras oitavas. E o Palmeiras também estava por lá. Passou em primeiro com 11 pontos. Foi pras oitavas também. Já no grupo H não tem nenhum carioca nem paulista. E eu fiquei pensando, mano. Cadê o Flamengo? Porque o Flamengo tinha sido campeão. Ah, ele tá aqui, ó. Não liga não, galera. Às vezes eu gravo tanto vídeo aqui, mano. Que algumas coisas passam despercebido mesmo. Mas olha só. O Flamengo também avançou, então. Com uma derrota. Mas avançou, né? Foi pras oitavas. E nas oitavas nós tivemos São Paulo 5x2 no Oriente Petroleiro. Flamengo 3x0 no Atlético Paranaense. E o Palmeiras ganhando de 4x1 do Serro Largo. Os três times aí avançaram pras quartas de final. E aí o Palmeiras meteu 4x1 no Bahia. O Flamengo acabou caindo pro River Plate. E o São Paulo acabou caindo pro Galo. Vamos pra semifinal, então. Somente o Palmeiras tava por lá. Só que ele caiu pro Galo. Do outro lado, o River Plate e o Boca Juniors. Que confronto, hein? Ainda mais nesse vídeo aqui, né? Foram pra final, então, River e Galo. E o River Plate foi o grande campeão por aqui dessa vez. 3x1 pra cima do Atlético Mineiro. Não tivemos nem paulistas, nem cariocas na final da Liberta aqui por enquanto. Mas na Sul-Americana a gente teve um finalista. Porém o Botafogo acabou perdendo aqui o título pro Racing. Perdeu ali por 3x2. E o Botafogo foi muito bem. Eliminou o América Mineiro. Eliminou o Independiente Petroleiro. E também tinha eliminado ali a União Espanhola. E o Botafogo era, de fato, aqui o único time paulista ou carioca na Sul-Americana. Tá no mata-mata. E só pra constar, o Internacional, que era o atual campeão da Liberta, ganhou do Boca Juniors aqui a Recopa. E agora é o seguinte, galera. Pro vídeo não ficar muito longo, eu vou simular até o final da terceira temporada. A gente vai ver ali quem foi campeão argentino e tudo mais. E logo depois eu simulo, então, até o final da outra Libertadores, que vai ser a terceira, né? Pra gente, então, dar mais uma chance aí pros paulistas e cariocas na Liberta. Bora lá. Chegamos, então, aqui na primeira parte, né? Final da terceira temporada. Bora ver o campeonato argentino, depois a Libertadores. Quem será que foi campeão argentino dessa vez? Olha só. Flamengo em 19º, Botafogo em 20º. Certamente ali o Flamengo tá sofrendo porque vendeu muita gente, né? O Botafogo também era o atual campeão e ficou em 20º agora. Agora, enfim, bora subindo aos poucos aqui a tabela Fluminense em 15º. Subindo mais um pouco, Corinthians em 9º. Bora subir tudo agora pra ver quem foi o grande campeão e foi o Santos. Mais um campeão invicto, mano. Tudo bem que aqui é muito mais fácil do que no Brasileirão, né? No Brasileirão são 38 rodadas e aqui são 25. Mas mesmo assim, campanhas de destaque aí do Botafogo e agora do Santos. Santástico aí, campeão invicto. River Plate em 2º, São Paulo em 3º. Racing fechando o G4. O Palmeiras ficou em 5º e o Vasco em 6º. E dessa vez o artilheiro foi o Soares junto com o Xancalai. Mais dos times brasileiros a gente tem o Soteudo, o Gonzalez do Palmeiras que foi contratação, né? O Pedro Raul do Vasco da Gama. O tal do Digité do São Paulo aparecendo. Tem ali embaixo o Renier do Santos também. Enfim, a gente consegue perceber que, por exemplo, as contratações lá da 1ª e da 2ª temporada estão jogando e estão indo bem aqui na 3ª temporada, né? Os caras foram bem. E aparentemente não contrataram mais ninguém, senão estaria aparecendo aqui também. E o melhor jogador da competição foi o Soares de novo, né? Do River. Dessa vez ele foi inclusive o artilheiro. E temos o melhor time do campeonato, mano. E na notícia parece que é o time do Santos, né? E de fato é quase todo ele. João Paulo Anguilere, que o Santos provavelmente contratou. Messias Eduardo Bauerman, pois é, pois é. Quem tá ligado aí entendeu o que eu falei, né? O que eu não falei, mas quis falar. Gabriel Inocencio Soteudo, aí veio o Ferreira do Colom. Talvez seja o Ferreirinha que eles contrataram, não sei. Fernandes Renier do Santos. Aí o Soares do River Plate, né? Que foi o melhor da competição. E o tal do Digité do São Paulo. E agora a gente vai simulando, correndo ali pro final da próxima Libertadores, né? Da 3ª Libertadores. É uma pena que esse calendário aqui no FIFA ficou meio doidão. Inclusive, mano, comenta aí se vocês querem que eu faça o inverso. Pega ali os 4 ou 6 ou 8 melhores times da Argentina. E coloque lá no Brasileirão pra gente ver como é que vai ficar. Talvez seja até mais interessante, hein, mano? Deixa a opinião de vocês aí pra eu saber se vocês querem. E chegamos, enfim, aqui em dezembro, né? Quando já terminou a Libertadores. E bora ver como foi o desempenho dos paulistas e cariocas aqui. Tínhamos o Botafogo no Grupo D, passou em Victo. Fluminense no Grupo E, mano, não passou. Foi pra Sul-Americana. Daqui a pouco a gente vê a Sul também. Corinthians passou em 2º no Grupo F. E o Palmeiras passou em 2º no Grupo G. Oitavas de final, o Botafogo caiu pro Júnior Barranquilha. Legal a gente ver ali também o Esporte de Recife, né? Jogando a Liberta. Fortaleza eliminou o Palmeiras nas oitavas de final nos pênaltis. O Corinthians tirou o Serro Portenho. Foi ali pras quartas. E era só o Corinthians que sobrou, né? E o Corinthians eliminou também o Júnior Barranquilha aqui nas quartas de final. Foi pra semifinal. Eliminou o Fortaleza. Nos pênaltis foi difícil. Foi pra final com o Internacional. Rufi os tambores, quem é que foi o grande campeão? E foi o Corinthians. Rapaz. 3x2 jogaço aí na final. Pra cima do Inter. Corinthians campeão da Liberta aqui então conseguiu, né? O único time aqui dos paulistas e cariocas a conseguir a Liberta nesse experimento. E o Corinthians tinha o Azevedo que foi o artilheiro aí da Liberta. A gente vai ver quem é daqui a pouco. Também apareceram ali dos paulistas e cariocas o Tiquinho Soares e o Maicon. E foi só eles mesmo. E o Azevedo do Corinthians é nada mais do que um jogador gerado pelo jogo aqui, 74 de over. Curioso, né, mano? Um jogador que não é tão bom. Foi muito bem na Liberta. Ajudou aí bastante o Corinthians. E é claro que eu vou mostrar pra vocês o Mundial de Clubes. Galera, eu já vim aqui pro Corinthians. Pra quem não sabe, eu só mostro agora quando o time tema do vídeo tá lá, né? Porque é meio burocrático pra eu mostrar. Se fosse só entrar na tabela, eu mostrava toda a temporada, tá? E o Corinthians ganhou do Nagoya Grampos por 3x2. Foi pra final. Só que vai pegar, mano, o Real Madrid. Que ganhou de 4x1 do Tijuana. Rufem os tambores. Quem é que foi o grande campeão? E foi o Real Madrid. 2x1 pra cima do Corinthians. Beleza. Foi até que um jogo ali bastante equilibrado. E agora eu quero que vocês comentem aí, galera, o que vocês acharam do experimento. Me surpreendi, tá? Eu não esperava que fosse assim, não, mano. O Corinthians mesmo vendeu um monte de gente. Acabou ganhando uma Liberta. Santos e Botafogo ganhando o Argentino lá. Invicto, enfim. Bota a sua opinião aí também. E aproveita que você vai comentar e deixa o seu like. Isso me ajuda demais. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Porque, ó, toda semana tem 4 vídeos novos pra vocês. Terça e quinta às 18, né? 6 da tarde. E sábado e domingo à 1 da tarde, tá? E já aproveita também que eu tô deixando agora aqui em cima nos cards. Uma playlist com mais vídeos como esse aqui. Colocando times em outras ligas. Então clica lá que eu garanto que você vai achar um vídeo muito massa pra você assistir. E agora eu vou ficando por aqui. Mas você pode continuar assistindo o canal clicando em um desses dois vídeos que eu garanto que você vai gostar. Valeu e até a próxima!